Na cidade de Barra do Garças, policiais militares apreenderam dois adolescentes nas idades de 16 e 17 anos. Com eles, havia um revólver calibre .38 e no momento da abordagem policial, eles tentaram se desfazer da arma. Era por volta das 2h40 da madrugada quando a guarnição avistou a dupla em atitude suspeita. Ao avistarem a polícia, os adolescentes tentaram despistar e se livrar da arma de fogo. Durante a abordagem, a guarnição fez a checagem dos indivíduos do sistema policial e descobriu que, há uma semana, eles haviam sido apreendidos por outras três ações criminosas. A primeira delas, um furto a uma motocicleta, veículo utilizado posteriormente para a prática de dois roubos à pessoa. A dupla foi entregue à central de flagrantes e ficarão à disposição da justiça.